Bem que Jesus é a luz, a humildade é quem conduz Pra que o rap reproduza o crime Se não é creme, eu faço parte também Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei Só não dever pra ninguém, porém, eu sei Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem